Fala, galera! Tudo bem com vocês? Vamos gravar uma aula bem legal aqui de Revit. Vamos falar um pouquinho sobre paisagismo e como que a gente pode fazer algumas paginações do Revit, tá? Para isso, nós vamos criar um cenário bem pequenininho aqui e eu quero que vocês entendam os conceitos básicos e a gente vai trabalhar a partir disso. Então, a gente vai fazer aqui como se o terreno... Vou pegar o comando WA, né? WA, ou clica aqui na parede. Nós vamos colocar aqui 5 metros, nós vamos colocar aqui 10 metros, tá? E vamos colocar 5 de novo. Nós poderíamos colocar um 7 aqui, talvez ficaria melhor nesse cenário, acompanhando esse cenário, né? Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Então, o comando DL aqui, ou DI, né? Você coloca cotas intermediárias para ajustar as medidas. Então, aqui, por exemplo, eu posso botar um 10 e nesse sentido aqui eu posso colocar um 7. E aí eu dou uma alinhada, né? Como se fosse um 1, tá? Aí é o seguinte. Beleza. Então, a primeira coisa que eu quero dar uma dica aqui para vocês, eu fiz o cenário aqui, tá? Eu vou deixar aberto desse lado. E olha só. Todas as paredes vai ter aqui um deslocamento da base, né? E um deslocamento superior. E uma restrição da base, uma restrição superior. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa restrição superior. Eu vou colocar aqui um muro de 2 metros e meio de altura. Tá bom? Vou diminuí-lo um pouco. Beleza? Só para vocês entenderem, eu posso vir em elevações e dar uma olhada aqui. Qual é a correlação entre o pé direito que eu tenho configurado e a minha parede, tá? Então, aqui, para começar, o que eu gosto sempre de fazer? Uma dica para vocês. Eu vou fazer com o paisagismo, tá? A partir de pisos, inclusive o grama. Como é que eu vou fazer isso? Só para vocês entenderem, tá? Eu vou clicar aqui, tá? Eu vou usar aqui, ó. Esse canto aqui, eu vou fazer um paisagismo bem legal. Olha como é que eu vou fazer. Eu vou pegar essa ferramenta aqui de raio, ó. E eu vou criar curvas, ó. Por exemplo, eu vou criar uma silhueta aqui. E aqui, ó. Eu vou fazer um canteiro de canto. Tá bom? Posso ajustar, abrir um pouquinho. Posso fechar um pouquinho. Certo? Beleza? E eu vou tirar aqui, ó. Recuar um pouquinho, ó. E vou botar uma linha até aqui no final. Tá? Para fazer um paisagismo bacana, ó. Deixando 50 centímetros. Tá? Isso aqui tudo vai ser grama. Vou dar uma dica de comando para vocês, ó. Vou clicar um arco aqui em concordância, ó. Eu vou dar uma harmonizada nessa curvatura, ó. Para alinhar como vocês estão vendo. Um comando bem interessante para a paginação. Tá certo? Então, aqui, ó. Eu vou colocar aqui, tá? Isso tudo aqui vai ser grama. Tá bom? É o primeiro piso que a gente vai ajustar. Então, aqui, ó. Eu vou fazer como se fosse um piso grama. Como é que eu faço isso, ó? Eu clico nele. Editar tipo. Duplicar. E eu vou botar aqui, ó. Piso grama. Tá? Então, eu clico em editar. Eu venho aqui. Só mudo o material. Eu vou manter assim, tá bom? Olha só. Vou fazer aqui, ó. Grama. Mas para vocês entenderem de paginações, tá? Vou botar aqui e utilizar a aparência. Ó, a grama está aqui. Posso até substituir, ó. A textura do material. Posso ir trabalhando. Já ajustando, né? Ó, aqui no terreno de trabalho. Eu posso colocar aqui, ó. Posso botar aqui um gramado. Alta qualidade aqui, por exemplo. Tá? Ó. Vou colocar. Vou dar um ok. Vou dar um ok. Olha lá. Já ficou verdinho, né? E aí, galera. Aqui, eu vou ter uma página... Aqui eu vou ter uma plataforma, né? Algum detalhe. Nós poderíamos, inclusive, fazer um canteiro aqui, se vocês quisessem, tá? Com, por exemplo, com um mureta, né? Ou só com paginação de piso. Então, a minha dica aqui, ó. Pra você, ó. É apertar a tecla Tab, ó. Pra fazer essa curvatura, ó. E deletar esse perímetro externo. Então, o que que eu vou fazer? Essa área inteira aqui, eu vou deixá-la mais densa como paginação, tá bom? Então, olha lá, ó. Eu vou ter um paisagismo lá. Poderia, inclusive, aqui, ó. Olha só. De uma forma até inteligente, ó. A gente pode recuar pra dar um toque, ó. Nós poderíamos, inclusive, colocar aqui, ó. O ponto 50, tá? Nós vamos deixar assim, só pra vocês entenderem as opções que vocês têm, tá? E aqui, eu vou aplicar um piso basalto, né? Olha só. Lá. Olha, olhando lá. E olha o que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos ver, não realista, como é que tá? Ó, pode até deixar assim. Minha dica aqui, ó. É você selecionar esse piso e botar um menos ponto 0,5. Menos ponto 10. Olha lá. Tá vendo, ó. Fica lá pra baixo. Inclusive, essas muretas aqui, ó. Colocar menos ponto 20, tá? Pra deixar todo ele bem detalhadinho, bacaninha, legal. Tá? Então, a partir disso aqui, ó. A gente consegue fazer várias coisinhas legais pra deixar bem paginado. Tá bom? Beleza. Uma coisa que a gente pode fazer aqui também, pra ficar bem interessante, né? É colocar, por exemplo, um pergolado. Beleza? Eu tenho pergolados prontos, mas a gente pode modelar e criar um aqui. Como é que a gente criaria um pergolado aqui, ó? Muito simples, né? É só vir aqui em componente, modelar no local, né? Nós poderíamos botar aqui, ó, em componente de gabinete. Pergolado. Tá? E nós poderíamos colocar aqui, ó. Poderíamos criar aqui, a partir da nossa necessidade, ó. Criar um pergolado aqui, bem legal. Podemos botar 30 por 30. Fazer ele aqui, ó. De 4 metros. Podemos fazer assim. Acho que vai ficar bem pesado 30 por 30. Vamos fazer uns 25 por 25. Tá? E vamos colocar aqui, ó. Pergolado, né? Vamos dar uma L aqui, ó. Certo? E eu vou dar um copiar também. Olha lá. Beleza? Ó. Aí nós vamos pegar aqui, vamos deixar um pergolado, sei lá, uns 3, uns 2 metros e 70. Olha lá. Ó. Bem altinho, né? Nós podemos aqui, por exemplo, botar aquelas vigas aqui ao redor, né? Podemos colocar duas vigonas aqui, né? Então, por exemplo, nós podemos aqui, pegar e colocar uma viga assim, ó. Vamos colocar de 0,7 mil, né? Não precisa ser tão grande, ó. Centralizamos aqui, ó. E vamos dar um copiar. Certo? Ó, vou dar um copiar. Aí o que eu vou fazer? Aqui, ó. Eu posso, aqui eu posso trabalhar a partir daqueles 2,70 que eu coloquei e colocar aqui, por exemplo, 2,90, ó. Que vocês estão vendo. E aí depois colocar os outros perfis, né? Que é muito fácil. Ah, ó. Inclusive, posso usar a fachada pra fazer isso. Então, eu posso vir aqui, ó. E colocar aqui nas elevações, ó. O pergolado aqui, ó. Vou botar uns... Posso botar 20 também. 25, acho que vai ficar mais legal. E deixar aqui, né, mais fininho, né? Vou botar uns 7,5, acho que fica melhor. Vou botar aqui, ponto 10. E vou dar um comando... Vou dar o comando AR, ó. Ah, não vai deixar o Array. Então, vamos deixar... Aqui, vamos botar aqui, ó. Ponto 50, ó. E vamos dar um copy. Copiar, marcando o múltiplo, ó. E vamos colocar vários perfis desse aqui, ó. Beleza? Ó, posso até vir aqui e dar uma jogatinha aqui. Ó, se fica... Ó, como a gente tá fazendo rápido, ó. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar... Só jogar ali um... Opa. Vou jogar ali um pouquinho pra cá. Pra dar uma equilibrada, tá? Ó. No olho mesmo. Um pouquinho aí. Certo? Só pra vocês terem uma noção, tá? Que aqui, ó. A gente vai jogar passando em cima de cada um dos dois. Dessas vigas aí. E tá pronto o pergolado, né? Então, por exemplo, a gente criou aqui. Ó, eu seleciono isso aqui. E já vou colocar uma madeira, né? Já vou colocar uma madeira legal. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou procurar uma madeira de madeira. De forma bem fácil, tá? Ó, madeira. Aqui, ó. Dá uma olhadinha. Eu vou substituir essa madeira. Vamos ver que tem alguma madeira específica aqui pra gente colocar. Sei lá. Que madeira que se faz. Ó, eu não sei, tá? Não sei que madeira que se faz isso aqui. Vou colocar qualquer uma aqui. Só pra ficar com o aspecto bonitinho. Ó lá. Tá bom. Bom demais, tá? Então, ó. Nós temos o pergolado. Bem tranquilo, né? E aí, nós vamos fazer uma paginação também aqui na parede de modelagem. Vamos fazer uma paginação legal aqui. Pra ficar bem bonitinho. Pra vocês entenderem como é que funcionam os detalhes, ó. Então, nós vamos pegar aqui a fachada azul. E vamos modelar como se fossem alguns ripados, tá? Então, aqui, ó. Vou modelar no local. Ó, componente de gabinete. Ripado. Ó. Extrusão. Selecionar um plano, tá? Ó, vou colocar aqui em cima. E nós vamos fazer alguns ripados aqui. Vou colocar um metro e meio, tá? Vou colocar aqui ponto 15, certo? E vou colocar aqui, ó. Olha só. Ponto 07,5. Opa. 17,5. Meu Deus. Ponto 17,5. Agora foi. E eu vou dar um copy múltiplo, ó. Olha lá. Posso fazer mais um também? Beleza? Ó. Finalizar. Vou colocar aqui, ó. 2 centímetros. Posso colocar até mais, né? Uns 13,5. Olha só. E daí nós podemos pegar isso aqui, ó. E podemos dar um copy aqui, por exemplo, de 3 metros. Tá vendo? Olha lá. Como se fosse uma paginação. Certo? Olha que legal. E a gente pode aplicar o mesmo material. Na madeira. Olha lá. Vocês estão vendo? Ó. Olha que legal. E aí, ó. Eu posso, inclusive, utilizar esse recurso, ó. Pra paginar as outras paredes também. Por exemplo, eu posso vir aqui. Ó. Posso usar essa extrusão, ó. Rotacionando ela a 90 graus. Certo? Olha só. E venho aqui, ó. Colocando 3, né? Colocando aqui a 3. Então, eu vou pegar isso aqui e levar pra lá. Olha lá. Certo? Posso também pegar isso aqui, ó. Talvez colocar um pouco mais pra lá. Certo? Não tô cotando, né? Fazendo um olho. Olha lá. Tá certo? Olha só. E posso paginar essas paredes, ó. Na modelagem. Tá vendo aqui, ó. O que que tá acontecendo? E é um recurso bem simples. Tipo, você pode, né? Dar um toque muito legal. Certo? E a partir disso aqui, ó. Desses detalhes, né? Inclusive, ó. Nós podemos criar aqui uma câmera bem legal, ó. Vamos criar uma câmera bem legal aqui, ó. Podemos botar 250. Podemos botar aqui 200. Olha que bacana, ó. Nós temos um contexto aqui bem interessante, né? De como mostrar um projeto de paisagismo. E nós podemos inserir várias coisas aqui, né? Humanizar. Legal. Quero dar algumas dicas aqui de humanização pra vocês, tá? Olha só. Pra isso eu vou abrir minhas bibliotecas aqui, tá? Por exemplo. Olha que legal. Posso vir aqui. Colocar, por exemplo, um bloco desse aqui. Olha lá, olha que legal. Colocar ele aqui no cantinho. Claro, né? Esse aqui, nós vamos ter que aumentar a escala dele. Então, por exemplo, aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui e botar uns 80. Vai. Botar um. Aí. É um importadinho, tá? Por isso que ia dar essa travada. Mas olha lá. Vamos ver aqui. Claro, né? Ficou. Teria que aumentar ele ainda mais. Teria que aumentar ele mais uns 10 centímetros. Um metro. Aí vai ficar legal. Agora vai ficar legal. Então, olha só. Daí eu venho aqui. Né? Ó. Por exemplo, ajusto aqui. Vou dar um copy aqui. Colocar do ladinho também. Posso vir. Ah, inclusive aqui. Aí, bota. Aí, tá bom. Olha lá. Tá vendo? Olha que legal. Vamos ver na câmera aqui. Beleza? E aí eu vou humanizando, né? Eu posso vir aqui. Ó. Uma coisa que eu não gosto de fazer. Por exemplo. Vamos ver aqui, ó. Pera aí. Deixa eu pensar aqui. Eu vou botar. Vamos ver aqui se eu tenho alguma coisa. Mais solta. Vou pegar um outro aqui. Vou pegar no PowerPoint 2. Vou pegar e vou colocar uma mesa aqui. Conjunto, ó. Vamos ver se vai ficar legal isso aqui. Dá uma travadinha. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui fora, ó. Um pouco diferente, ó. Uh, eu acho que não ficou legal, né? Não ficou legal, né? Vou pegar algum outro banco aqui. Vou pegar algum outro banco aqui, alguma coisa assim. Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma pausada aqui pra pegar um bloco legal. Mas, por exemplo. Nós poderíamos botar aqui uma mesa rústica. Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui. Aqui é legal. Por exemplo. Por exemplo. Nós poderíamos colocar isso aqui. E ficaria muito bom por aqui. Por exemplo. Aqui. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver se ela não ficaria melhor aqui. Então. Vamos ver se ficaria melhor aqui. Isso aí. Vamos colocar aqui. Ou aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que é aqui. Vou colocar aí também alguma cadeirinha, né? Galera, eu não tô pensando muito em projeto. Eu tô pensando só em uma câmera aqui. Ui, tá numa escala ruim. Deixa eu botar uma outra aqui. Vou largar qualquer coisa aqui. Nossa. Mas ficou muito ruim, né? Tudo bem. Vou deixar assim mesmo. Vou deixar sem. Vou colocar aqui. Vou colocar centralizadinho aqui. Tá. Esquece o cenário aqui. Vamos fazer. Vamos fazer um pouco de paisagismo, então. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. Nós vamos pegar. Vou pegar aqui, ó. Vou colocar uma vegetação modelo aqui. Olha lá. Vamos dar uma olhada aqui no realista. Olha lá. Nós podemos colocar uma vegetação assim. Tem que cuidar aqui pra não... Ó. Pra ela não ficar na parede. Então, você tem que botar ela mais pra cá. Olha lá. Tem que ter muito cuidado. Você pode apertar a tecla de espaço, ó. Mas mesmo assim ainda, ela tá pegando, né? Então, vou diminuir aqui, ó. Por 5 metros. Ó. Agora deu... Deu uma desafogada. E aí, a gente pode pegar aqui e aplicar umas vegetações aqui no fundo, né? Ó. Podemos pegar o mesmo aqui, ó. Duplicar. Botar buchinho, por exemplo. Botar aqui um ponto 50. E aplicar aqui um buchinho, ó. Alguma vegetação baixa, né? Ó. Como essa aqui. E podemos... Deixa eu clicar aqui, ó. Colocar lá. E podemos inserir aqui, ó. Em linha, né? Ó. Por exemplo. Humanizando toda essa parte de paisagismo aqui, ó. É uma opção. Fazendo no olho, tá? Geralmente, eu uso o comando AR aqui. Vou fazer isso aqui. Mas como é pouca coisa. E é mais pra encargo de exercício. Tô mostrando pra vocês desta forma. Olha lá. Olha só, pessoal. Esse é um recurso que você pode utilizar. Que é simples, mas dá todo um detalhe. Dá todo um toque a mais pra desenvolver os projetos, né? Ó. Posso selecionar aqui, ó. E posso botar, por exemplo, aqui, ó. Menos ponto 10. Que ele vai ficar mais achatado. Olha lá. Vai ficar melhor, mais achatado, tá? Olha que efeito que fica bacana, né? Nós podemos colocar aqui. Vamos colocar aqui, ó. RPC de pessoas. Tá? Então, posso vir aqui, ó. Vamos colocar um carinha aqui. Logicamente, né? Alterar a altura dele pra 1,75, né? Ó. Nós temos uma escala aqui. Nós podemos colocar uma pessoa. Só pra você entender a questão da escala. Não sei se tem algum bloco, alguma outra família que eu colocaria aqui. Ah, aqui, ó, gente. Deixei a solução. Posso criar aqui, ó. Um star. Olha lá. Na verdade, posso criar até o star aqui, ó. Dica aqui, ó. Colocar aqui, ó. Por aqui. Vou colocar mais um dos componentes aqui, ó. Cadê o componente? É, ó. Até vou tirar a lunga, ó. Olha lá. Inclusive, eu poderia tirar aqui e colocar só essas aqui, ó. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó. Uma mesa de centro mais lústica. Tá? Olha lá, galera. E criamos um cenário básico, né? Em 20 minutinhos. Vamos fazer isso aqui renderizado pra vocês visualizarem como é que fica, ó. Vamos abrir um escape aqui. Olha que legal. Vamos abrir um escape aqui. Vamos abrir um escape aqui. Esperar um pouquinho. Olha que legal, galera. Olha o resultado que a gente pode ter, né? E eu vou dar uma dica aqui pra vocês também. Olha o resultado que a gente fez em minutos, né? Olha aqui, ó. Vou ir aqui no escape, ó. E só pra vocês verem aqui, ó. Nos settings, nós podemos mudar o fundo, né? Ó. Nós podemos mudar o fundo do fundo que tá atrás, tá? Então, olha o resultado que... Ó. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar os fundos aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção. Olha quanta coisa que pode ter legal aqui que você pode inserir, ó. Você pode deixar liso, tá? Que eu não acho bom. Ó. Você pode botar cubos brancos. Você pode botar urbano. Você pode botar tal, que eu achei excelente, tá? Olha que legal. E olha o resultado de render que você pode ter muito rápido, né? Muito rápido. Vamos dar uma renderizada nisso aqui, ó. Pra renderizar, é só vir aqui, ó. Opa, não panorama. Pera aí. Errei. Aqui, ó. Render imagem. Vou botar aqui, ó. Na área de trabalho. Só um JPG. E vamos deixar renderizar pelo escape. Olha lá. Olha o resultado que nós temos em menos de 25 minutos, galera. Olha esse resultado aqui. De alto nível de qualidade, né? Nível de qualidade muito alto que você pode aplicar nos seus projetos dentro do Revit, tá? Espero ter ajudado vocês da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado. E aí? Gostou do vídeo? Então é o seguinte, tá? Se tu gostou do vídeo, dá um like aqui no vídeo. Se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho das notificações. A hora que eu subo o vídeo aqui, você já vai receber a notificação, já estuda, já absorve o conteúdo aí de alta qualidade e aplica nos seus projetos, tá bom? Então, segue aqui. Aqui, somos quase 5.500 inscritos aqui no canal. 200 visualizações completamos a semana passada. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Seguinte, essa aqui é a minha página do Facebook, do meu escritório. Eu só ensino aqui o que eu aplico na prática. Então, você pode acompanhar a gente aqui de forma paralela, né? E ver o que a gente tá aplicando na prática do que a gente ensina aqui pra vocês. Você pode acompanhar, se não tem o Facebook, no Instagram, que a gente posta lá nas renderizações, os nossos projetos, né? O desenvolvimento do dia a dia do nosso trabalho. Também quero convidar vocês a acompanhar o Grupo Revit Interiores Brasil, tá? Fica o convite aqui pra vocês. Tem também o Instagram. Aqui no Instagram é muito legal, por quê? Tem muito post no feed aqui de representação gráfica, renderização no Revit, renderização no Inkscape. Tem no IGTV muitas aulas gratuitas de alta qualidade pra vocês aplicarem aqui. E tem dicas nos stories também de conteúdo. Inclusive, você pode acompanhar o depoimento dos alunos aqui mesmo, tá? Conferindo o feedback que compraram os materiais aqui, os meus materiais, você pode adquirir e ter o feedback aqui dos alunos lendo isso aqui. É muito bom pra você, tá? Fica o conselho. Galera, LinkedIn, aqui você pode fazer as conexões, você pode acompanhar o nosso trabalho aqui também via LinkedIn. Eu convido vocês também a acompanharem aqui, tá? Além do LinkedIn, a gente tem o Twitter, então faz pouco tempinho que eu tô no Twitter, mas segue a gente aqui também, tá? Dá uma força, fortalece o Twitter também, tá bom? E aí, Felipe, como é que eu adquiro os teus materiais, né? Pessoal, eu tenho vários pacotes pra vocês. Esse aqui é o pacote número 1 de biblioteca. São mais de 3 mil famílias. Existe um review completo aqui no canal. É só você botar review pacote número 1, Felipe Tinho, e você vai ver como funcionam esses blocos. Eu dei uma amostra hoje pra vocês de como funcionam alguns bloquinhos aqui e a eficácia que ele tem em facilitar a tua vida pra trabalhar. Existe o pacote número 2, que é marcenaria e humanização de blocos. Pra quê? Pra você ter rapidez e fluidez na hora que você tá desenvolvendo o projeto com blocos prontos de alta qualidade. E tem o pacote número 3, com quase 250 blocos, que é alto nível de qualidade de humanização, tá? São menos blocos com muito mais detalhes e qualidade, tá bom? Sempre pensando em otimizar o produto pra você. Vamos lá. Esse aqui é o curso de Revit mais Escape. São 13 aulas, são 3 horas, tá? Que é uma pós-produção, na verdade um plugin dentro do Revit que você vai aprender a otimizar tuas renders com tempo e qualidade, tá? Também tem o novo 10 projetos. O pacote é com 10 projetos meus templates que você pode adquirir e aplicar nos seus projetos. E também o curso de interiores, o curso completo com 43 aulas, 12 horas de conteúdo pronto, divididos em 10 modos que você pode aplicar nos projetos. O que é legal dos cursos? Aqui tem uma metodologia organizada pra você transformar os seus projetos em alta qualidade, tá bom? Quero agradecer a participação de vocês. Minha dica, assiste essa aula, faz o passo a passo, faça o exercício, encaixe no contexto do teu projeto e aplique as dicas, tá bom gente? Um abraço, até mais, tchau, tchau.